Oi gente, eu sou a Cláudia Boeira, assessora e cerimonialista de eventos e hoje vamos falar sobre a forma correta de escrever o nome dos seus convidados no convite de casamento. Assim como os textos dos convites, eles se modernizaram e se readequaram com a nova concepção familiar do século XXI, o endereçamento também devem seguir essas regras, por isso vou te ajudar com algumas dicas rápidas e práticas. Por educação e formalidade, é sempre correto colocar o nome do homem na frente, mas se o seu vínculo de amizade for com a mulher, você deve sim inverter. Não há necessidade de colocar sobrenomes, mas é importantíssimo evitar qualquer tipo de apelido e para aquelas pessoas que têm o nome composto, é necessário respeitar. Os pronomes de tratamento senhor e senhora não são obrigatórios. Você pode usá-los para pessoas com idade como um gesto de delicadeza e respeito, mas use apenas se você tem o costume de chamá-los assim. Quando você for convidar um casal e seus filhos que residam com eles, você deve usar fulano de tal e família. Para convidar uma pessoa solteira, escreva o nome completo, usando o nome e sobrenome. Evite sempre de usar esposa, esposo, namorada, acompanhante. Certifique-se do nome das pessoas que você vai convidar e sempre use o nome da pessoa. Para parentes próximos e queridos, você pode e deve usar para minha querida vovó, para minha mãe amada, meus queridos pais e assim por diante. Espero mais uma vez ter contribuído e auxiliado vocês com essas dicas. Inscreva-se no meu canal, acompanhe muito mais. Sempre estarei atualizando com novidades e dicas do mundo de casamentos e eventos.